Olá a todos, meu nome é Heriberto. Nós vamos começar agora uma série de aulas, cujo objetivo é mostrar para vocês como é que se faz o empacotamento de software no Debian. Eu decidi fazer essas aulas, e isso já era um desejo antigo, porque a tarefa de empacotamento não é muito trivial. Ela é um pouco complexa, ela tem uma série de detalhes, normas, mas por outro lado, para quem gosta de desafios da informática, eu costumo dizer que é um quebra-cabeça para adultos, a pessoa vai se divertir bastante. E o detalhe é que não precisa ser programador para fazer um pacote no Debian e para também colocar esse pacote no Debian. Qualquer pessoa pode fazer um pacote e colocar o seu pacote lá no Debian. Os nossos tópicos serão esses que estão sendo exibidos. Essa primeira aula é bastante conceitual, as próximas serão bem mais práticas, apesar de que nessa há algumas atividades práticas, mas como diz o próprio título da aula, são os conceitos básicos. Então, nós vamos explorar cada detalhe do básico que uma pessoa precisa saber para fazer um pacote. bom, vamos começar pelo conceito de empacotamento. O empacotamento, ele visa, dá uma facilidade para o usuário final. Dois grandes exemplos são no Debian, tem o .deb, também nos seus derivados como Ubuntu, Linux Mint, diga-se passagem, o processo de empacotamento nas outras distribuições derivadas de Debian são, o processo é idêntico ao que nós vamos mostrar aqui no Debian e outras distribuições como RedRat, Fedora usam RPM. Então, empacotar é preparar um arquivo, no caso do Debian é um arquivo .deb, que contém um software pronto para uso por parte do usuário final. Com isso, o usuário não vai precisar compilar códigos, consertar erros, organizar diretórios, etc. Basicamente, um pacote vai colocar o programa dentro do Debian do usuário pronto para ele usar. Então, ele vai fazer um apt-get install ou aptitude ou outro comando similar, vai usar o sinaptics, coisa assim, e depois que ele emitir o comando, o próprio pacote vai se auto instalar na máquina do usuário, já colocando ícones na tela e etc., e ele só vai precisar clicar e usar. Os documentos básicos que nós temos para esse tipo de atividade, que ensinam e guiam o empacotamento, são o Guia dos Novos Mantenedores, o Manual de Políticas Debian, Referência dos Desenvolvedores, e esses manuais estão disponíveis no endereço debian.org.devel. eles estão disponíveis, então, em HTML. Então, nós poderemos ver aqui, se eu pegar um, aliás, eu já tinha na aba anterior, vamos aproveitar, debian.org.devel. Eu vou chegar num lugar chamado Canto dos Desenvolvedores Debian, e, nesse canto dos Desenvolvedores Debian, eu tenho o Manual de Políticas Debian, eu tenho, logo abaixo, a Referência dos Desenvolvedores e o Guia dos Novos Mantenedores. Esses são os elementos que eu citei aqui. Principalmente esse primeiro, o Guia dos Novos Mantenedores, é o mais importante para quem está começando, quem quer realmente aprender, ele é um manual completo e sempre atualizado de como fazer um empacotamento no Debian. vocês podem ver aqui que essa versão é de 22 de 11 de 2014, e ele traz aqui, passo a passo, como se faz o empacotamento. Ele é extremamente didático, fácil de entender, realmente muito útil. Há um segundo link, que é o debian.org.doc. Nesse segundo link, vocês poderão obter os mesmos manuais e documentos já citados, só que aqui vocês têm a facilidade de ver esses documentos em outros formatos. Quando eu cliquei anteriormente no Guia do Novo Mantenedor, ele entrou em HTML. Aqui não, aqui a gente pode pegar o Guia dos Novos Mantenedores, e nós vamos ter em vários idiomas, em HTML, TXT ou PDF. Então, você pode, por exemplo, pegar esse Guia em PDF. Fica mais fácil de imprimir, por exemplo. Ainda falando desses documentos, o Manual de Políticas Debian, ele estabelece como tem que ser um pacote. Então, se nós voltarmos lá no Devel, nós teremos aqui, logo à direita, acima, à direita, o Manual de Políticas. E esse manual, que vocês vão ter a oportunidade de ver, principalmente na próxima aula, aula 2, ele descreve os parâmetros de um pacote. Tem que ter tal arquivo, tal arquivo tem tal formato, não pode fazer determinada ação, um pacote não pode perguntar tal coisa para o usuário, não pode instalar nada em tal diretório, essa coisa toda. A política está sempre sendo revisada, novas ideias são introduzidas constantemente, e os pacotes têm que, então, ser baseados na política. A política atual é a 396. Nós desconsideramos sempre esse último dígito aqui, menos significativo, e nós estamos trabalhando hoje com a política 396, de 22 de 11 de 2014. É um documento bastante importante. A referência dos desenvolvedores é um outro documento que tem, vamos dizer assim, instruções complementares. Então, ele te diz como fazer determinadas coisas, a melhor forma de se fazer determinadas coisas. Aqui, por exemplo, ele está falando de canais de IRC, como funciona o sistema de upload, etc. Então, ele é uma parte mais prática no nível de desenvolvimento. Também é um manual muito interessante. Um documento adicional, esse foi desenvolvido por mim, este site aqui é meu, debianet.com.br. Esse documento, ele é interessante, ele é um pocket A4, ele é um guia dobrável frente e verso, uma folha de papel dobrável frente e verso, e você vai ter com isso seis seções, três em cada lado, que contém um resumo sobre a parte de empacotamento. Então, a gente pode... É interessante que vocês tenham esse manual em mãos. É só entrar lá no debianet.com.br E vocês vão ter ele logo aqui em cima. Guia rápido de empacotamento de software no Debian. É esse primeiro aqui. Versão 2.9 de 14 de abril de 2015, é a mais atual. Então, esse guia, como eu disse antes, ele contém o básico do empacotamento, as operações mais comuns, principalmente para quem está começando, para ter mais facilidade, não esquecer os comandos, é interessante usar esse guia. Tem também um outro lugar interessante, que é o FAC do Mentors. Então, Mentors é o nome que se dá às pessoas que ajudam quem está iniciando em empacotamento. E aqui, como o próprio nome diz, é um FAC, né? São as perguntas feitas constantemente nos canais onde estão presentes os Mentors, ou seja, no sistema de e-mail, no sistema de ERC. Depois eu vou mostrar como vocês podem ter contato com esses mentores. E aqui são as perguntas mais comuns, as que aparecem mais constantemente. Então, seria bom dar uma passada de olho aqui, para vocês já terem uma ideia geral do que se deve saber e é mais perguntado. Quanto à forma de apoio, à forma de contato, nós temos aqui listas de discussão e também canais de IRC. As principais listas de discussão para quem está iniciando no empacotamento é a Debian Mentors, que justamente é onde estão as pessoas que podem responder as dúvidas. Lembrando que você pode se inscrever nessa lista, basta acessar esse endereço que está aqui. Vou mostrar então. Aqui está. Você pode colocar o seu e-mail aqui, clicar no subscribe, e a partir daí você vai passar a receber os e-mails. E para mostrar aqui como funciona, temos abril. Essas são as perguntas que foram feitas em abril e respondidas. E não se deve rotular apenas o pessoal que tem mais tempo de Debian, ou que participa muito tempo do Debian como mentor. Qualquer um pode ser mentor, inclusive você. Se você tem um pouco mais de experiência, ou se você chegar a adquirir um pouco mais de experiência, quando isso acontecer, porque vai acontecer, você pode atuar como mentor respondendo lá as perguntas que as pessoas fazem. A lista é em inglês. E, aliás, diga-se de passagem, eu quero fazer um parênteses nisso aqui. Para quem vai trabalhar com coisas mais avançadas em informática, tipo isso que nós estamos vendo, que empacotamento é um assunto extremamente avançado, inglês é essencial. Aí, você pode se assustar. Eu gostaria que não se assustasse. O que acontece no inglês é o seguinte. Se você entrar numa lista dessa internacional, onde só fala inglês, digitar o seu texto, e tiver alguns errinhos lá, eu te garanto, ninguém, absolutamente ninguém, pelo menos eu nunca vi acontecer, ninguém vai entrar e falar, olha, o seu inglês é ruim. Olha, você tem um erro na preposição tal, um erro gramatical, não sei aonde. O máximo que pode acontecer é você digitar alguma coisa que ninguém entenda e a pessoa pedir para você explicar melhor. Mas todos vão fazer isso com educação. Qual que é o macete? Se você ainda está engatinhando no inglês, usa um tradutor online, tipo o tradutor do Google, ou o tradutor, vários que existem por aí. Coloca lá seu texto em português, manda traduzir para inglês, dá uma olhadinha no inglês, porque o inglês que sai desses tradutores nem sempre é perfeito, e de repente você já tem alguma pequena noção e pode corrigir uma frase, uma palavra, alguma coisa assim. Use também bastante os dicionários, principalmente, os dicionários que dão exemplos de frases feitas e coloca lá seu texto, não tem medo não. Faz sua pergunta que você vai ser ajudado. E, num futuro, um pouquinho próximo, começa a ajudar. As pessoas precisam de ajuda e quem precisa de ajuda não olha quem você é. É também aquele estigma do cachorro, é uma frase que eu aprendi naquele filme, se eu não me engano, Marley e Eu, ele termina o filme dizendo, um cão nunca olha quem você é, o que você tem, quais são as suas posses. Se você der amor a ele, ele vai te dar amor também. Então, uma pessoa que te pede algo, uma pessoa carente, que te pede uma ajuda, quando você dá essa ajuda, normalmente ela fica grata. É a mesma coisa de quem está numa lista de discussão. A pessoa que pede ajuda não quer saber se seu inglês é bom, ruim. Quando você resolve o problema dela com o seu inglês ruim, vamos dizer assim, ela fica muito grata a você. Então, procura ajudar. Você vai ver um efeito interessante. Preste bem atenção nisso que eu estou falando. Se você começar a escrever em inglês nas listas de discussão, mesmo que seu inglês seja péssimo, você consulta os dicionários, vê o que as pessoas escreveram, as respostas que te deram, e você continua perguntando e também ajudando, em seis meses, no máximo, você vai estar escrevendo muito bem em inglês, sem precisar de ajuda externa, de dicionário, nem coisa nenhuma. Você vai aprender. É uma boa forma de aprender em inglês. isso aí eu vi na prática, é escrevendo em inglês. Falar em inglês é falando. E aprender um pouco da gramática, um pouco da ortografia, é escrevendo. Não tenha medo. Entra lá e escreve o seu problema, escreve a sua contribuição, escreve a sua resposta para a dúvida de alguém. Você vai beneficiar alguém e você também vai ser beneficiado. Pode ter certeza. O mesmo vale para os chats. Então, aqui nós temos a Debian Mentors, como eu já falei, é aqui que você pode postar as suas dúvidas. e seria bom você se inscrever também na Debian Devel Anúncio. Isso aqui já não é uma lista de discussão. Isso aqui é uma lista de notícias. Você só vai receber. A Debian Devel Anúncio, ela vai te mandar, de vez em quando, ela manda muito poucas mensagens por ano, algumas notícias sobre o Debian que interessam aos desenvolvedores. Por exemplo, a partir de agora, tal coisa não é feita mais assim. A partir de agora, o pacote tal não existe mais, tem que ser substituído pelo outro tal, caso você necessite dele, e assim vai. Um outro elemento interessante é o chat. Esse aqui é online. Tem várias pessoas lá dispostas a te ajudar. Você pode usar o servidor OFTC ou Debian, que no final, eles contêm basicamente os mesmos grupos de conversa, os mesmos canais IRC. Para quem não sabe o que é IRC, IRC é o antigo modo como a gente conversava. Lá em 1994, em 1995, a gente tinha basicamente dois elementos para fazer chat, conversa, o IRC e o ICQ. então IRC você entra em um canal que hoje quem não conhece chamaria de sala e lá dentro estão as pessoas e você pode conversar com as pessoas. Era normal entrar, por exemplo, em 1994, 1995, entrar no canal Brasil, aí tinha 5, 6 mil pessoas lá dentro, canal Rio de Janeiro, por exemplo, tinha mil, duas mil pessoas lá dentro. Se você não sabe como funciona o OFTC, você pode entrar no site deles, que é esse que está aqui e ver a configuração. No caso, o canal que nos interessa lá é o Debian Mentors. Para participar do OFTC, eu uso um aplicativo chamado Conversation. Então, com o Conversation, você pode entrar num canal e num determinado servidor, digo, e ali escolher um canal ou vários canais e começar a conversar com as pessoas. Como exemplo, está aqui o meu Conversation, ele está aberto. Ah, existem outros programas de IRC também. É só você fazer um APTCache e procurar o IRC Client. Você vai achar diversos pacotes que servem como IRC. Tem um clássico aqui, que é o Xchat, por exemplo. E voltando ao Conversation, eu estou dentro do canal Debian Mentors. Nesse momento, existem 300 pessoas, acabou de entrar uma, 300 pessoas aqui. E uma vez que você está aqui, você pode fazer a sua pergunta e as pessoas vão tentar lhe responder. Essas aqui à direita são as pessoas. Todas elas estão aí disponíveis para ensinar e aprender. vários desses aqui ficam conectados 24 horas por dia. Não que eles estão na frente do computador 24 horas por dia, mas eles ficam com o IRC ligado 24 horas por dia e mesmo que ele viaje, chegue dois dias depois, está lá a sua pergunta na tela e ele tem a oportunidade de responder. Agora, é lógico, sendo um ambiente online, se você fizer a sua pergunta agora, há uma grande probabilidade de alguém responder. O Conversation quando abre, ele já traz os canais Debian e também o Debian KDE. Dá para você procurar outros canais se você vier aqui em janela e clicar em lista de canais para Debian IRC. Essa aqui vai lhe dar um aviso que você pode clicar no continuar e isso vai abrir uma aba aqui embaixo chamada lista de canais e aí você manda atualizar a lista e ele vai fazer um download das listas existentes. Você pode mandar ordenar pelo nome, pela quantidade de usuários, por exemplo, então no canal Debian, eu falei lista anteriormente, mas o nome correto é canal, então no canal Debian tem 721 pessoas agora, no Tor 532 e assim vai. Você pode entrar em qualquer um desses canais e participar, fazer sua pergunta e você vai ter respostas rápidas. Você também pode filtrar por palavras, botar port, vamos puxar aqui e você está vendo aqui tudo que tem port. Vamos botar Devel, por exemplo, e você tem algumas listas de desenvolvimento, por exemplo, do patch, e você tem uma lista aqui, Debian Devel BR, se você está com quatro pessoas agora lá, se você dá dois cliques em cima, ela abre aqui embaixo e você vai ver algumas pessoas que estão agora conectadas, tem eu, tem o Marcelo Santana, tem aqui o Spectra, tem o Antônio Terceiro, Tiago Bortoleto Vaz, parece que é ele aqui, né? Em suma, aqui está em português, se você precisar de algum auxílio de desenvolvimento em português, você pode perguntar aqui, mas é lógico, aqui você não vai ter tanta gente para te dar, tem gente boa aqui, óbvio, a maioria aqui desses aqui são brasileiros desenvolvedores Debian, inclusive, mas no Mentors você tem muito mais gente que está voltada só para essa atividade de mentores e que pode te dar uma resposta mais rápida e várias ideias diferentes, várias pessoas vão discutir com você o assunto, mas o Debian Devel.br também é um canal interessante para você principalmente interagir com o pessoal que mexe com desenvolvimento em nível Brasil. Bom, continuando, agora nós vamos falar da jaula de trabalho, isso aqui é extremamente importante, o empacotamento de um software no Debian, ele tem que ser feito no Debian Unstable, a não ser que você esteja fazendo uma correção para algo que já está publicado no Stable, mas no Debian em princípio tudo entra no Unstable, depois passa para o Testing e depois passa para o Stable. Tem também uma, nós chamamos isso de Releases, tem uma outra release que é mais usada por quem empacota, pelos desenvolvedores, que no caso é Experimental. eu vou falar disso mais a miúde, mais a fundo em uma aula futura, mas o que importa agora é que nós utilizamos o ambiente Unstable. E como é que você vai empacotar? Então eu tenho que, eu gosto do Debian instável, por exemplo, é o meu caso. Eu vou ter que transformar meu Debian em Unstable, em Seed, Seed, Unstable é a mesma coisa, né? Não. Você simplesmente vai ter um diretório onde vai estar instalado um Debian Seed, um Debian Unstable e aí você vai fazer uma operação chamada enjaulamento. Você vai se confinar nesse diretório, lá dentro tem um Debian completo, só que ele é Unstable, Seed, e dentro desse diretório você vai poder operar exclusivamente em Unstable. Então você não vai precisar destruir o seu Stable. É basicamente isso aqui que eu vou mostrar. Na próxima aula inclusive, na aula 2, nós vamos aprender a fazer a Jaula. Então, você tem aqui, eu tenho aqui, por exemplo, um diretório que se chama Jaula Seed, lá na minha raiz. Lá dentro tem um Debian instalado, a gente instala esse Debian com um comando chamado Debootstrap, nós vamos aprender isso na segunda aula. E aí, quando você precisa utilizar um Seed, você faz a operação de enjaulamento que é feito com comando chroot, que quer dizer change root, ou seja, troque a raiz. A raiz é a barra, essa aqui, a barra onde o sistema começa, tipo CD barra, LS barra. Então, com chroot, eu posso dizer que o meu barra não é mais onde ele originalmente é. O meu barra agora vai ser justamente nesse diretório Jaula Seed. Com isso, eu estou, repito, categoricamente dizendo que o barra começa aqui, então, eu não consigo operar daqui pra fora. Eu fico preso dentro desse Jaula Seed, que é, a partir de agora, a minha raiz. Essas mensagens de tela, ignorem, mas, efetivamente, se eu fizer um LS, eu estou enjaulado, eu estou dentro desse diretório. E se eu fizer um LS barra, eu só consigo ver a raiz desse diretório no qual eu estou enjaulado. E esse diretório tem um Debian Seed, Unstable. Notem que aqui ele diz que é uma jaula Seed, que eu estou lá dentro. Para sair, eu dou o Comando Exit, ou Ctrl D, e eu volto para o meu Debian normal. Se eu fizer um LS barra agora, olha como é diferente. Então, nesse momento, eu não estou mais enjaulado. É basicamente assim que a gente trabalha. A gente faz uma jaula Seed e vai para dentro dela fazer o empacotamento. e aí o seu pacote vai ser feito para Debian instável, unstable ou seed. Esse elemento que nós vamos ver agora, o Package Track System, ele é extremamente útil e interessante para quem está trabalhando no desenvolvimento de pacotes, no empacotamento. O PTS, Package Track System, ele fornece basicamente todas as informações sobre a vida de um pacote. Ele é um resumão sobre aquele pacote. Então, para acessar o PTS de qualquer pacote, nós devemos ir no endereço packages. qa.debian.org E aqui nós colocamos o nome do pacote que nós queremos. Dou enter ou clico em go e aqui vocês têm toda a vida do pacote. Então, aqui na esquerda você tem o nome do código fonte Packup Fix que vai fornecer o ponto deb chamado Packup Fix. Então, a gente chama os pontos deb de binários e o código fonte é o que vem do autor, é o tarball que vem do autor. Há códigos fontes que fornecem vários binários. Um exemplo é o LibreOffice que fornece um binário para o writer, outro binário para o impresso, outro binário e assim, vários, né? Bom, nesse caso o Packup Fix fornece só um binário. Isso é o mais comum no Debian. A versão do Packup Fix que está empacotada é 1.0. Então, lá no autor nós temos do programa hoje, nós temos a versão 1.0 e é essa que está no Debian. Esse traço 1 aqui se chama revisão Debian. isso quer dizer o seguinte, eu peguei a versão 1.1.0 do autor e fiz o primeiro empacotamento dele. Digamos que nesse empacotamento eu tive um errinho, eu já coloquei isso no Debian e tive um errinho. Eu vou ter que mexer nesse empacotamento para tirar esse erro. Notem que o programa do autor continua sendo 1.1.0, mas nesse novo empacotamento a revisão Debian será traço 2. Então a gente vai ter 1.1.0 traço 2. Digamos que passaram-se 10 anos e o autor continua tendo a versão 1.0. Só que nesses 10 anos o Debian muda. Algumas coisas novas surgem, outras que eram feitas deixam de ser feitas e aí eu tenho que fazer uma atualização do meu pacote. Como eu já tinha o traço 2, eu vou atualizar o pacote e agora eu vou ter o traço 3. É assim que funciona. Esse aqui é o nome do mantenedor, que no caso sou eu. A política que o pacote segue está seguindo a política 395, porque nós estamos na 396, como eu mostrei lá atrás, mas quando foi feito o upload desse pacote, a política era 395. Aqui o VCS é o tipo de acompanhamento, se é que ele existe e é interessante que exista, é o tipo de controle de versão que a gente usa para fazer o acompanhamento. Então, nós estamos usando muito hoje em dia no Debian, Git, e aí se você coloca o cursor aqui em cima do Git, você pode ver lá embaixo, bem na barra que vai aparecer aqui, que você vê ali o endereço de Git para você poder clonar o repositório que controla o pacote. Vejam, esse Git não é usado para controlar especificamente o programa do autor, mas sim o empacotamento, cada revisão Debian. E tem também a possibilidade de browser, que já aparece lá embaixo o endereço, onde você pode ver na tela toda a fase de manutenção do pacote. todas as fases de manutenção do pacote. Você pode ver, por exemplo, como ele era na versão 102-3. Aqui são as versões que nós temos. Então, nós temos o Packup Fix no Unstable, no Testing e no Backport do Stable. O Packup Fix é um pacote relativamente novo, então ele só vai aparecer no Stable pela primeira vez quando o Debian Jesse, que é o Debian 8, for lançado. Teoricamente, ao que se espera, será ainda nesse mês de abril de 2015, mas nós não temos ainda Stable dele. E os binários gerados estão aqui. É o Packup Fix. A coluna do meio, ele te dá alguns to-do a fazer ele alerta aqui que a política atual é 396 e o pacote está na 395. Então, na próxima vez que você for atualizar o pacote por algum motivo, isso aqui não é um motivo forte para atualizar o pacote, mas por algum motivo mais forte, nós deveremos colocar que ele segue a política 396. Isso é colocado dentro do próprio pacote. Embaixo, nós vemos toda a vida de uploads do pacote. Então, esse pacote entrou em 31 de 5 de 2013 no Debian. Quem colocou lá fui eu mesmo. E vocês vão ver aqui que já teve upload download da versão 0721 0731 1001 102 2 Então, ah, e não teve 1021? Não, a gente pode optar por não fazer, deixar na situação de não lançado. Ele existe, 1021 existe, mas ele não foi lançado. 1023 e finalmente 1101 que é de 6 de setembro de 2014. Pacotes que já tiveram vários mantenedores vão ter uma lista extensa aqui embaixo e vocês vão poder ver todos os seus mantenedores até hoje. Vamos pegar como exemplo aqui um pacote conhecido. Vamos colocar o Less, por exemplo. Então, vocês podem ver aqui a vida do Less. Se a gente for bem lá embaixo, vocês vão ver que ele foi colocado no Experimental em 24 do 6 de 2008 pelo Aníbal Monsalves Salazar e ele vem cuidando desse pacote até hoje e o último upload foi em 13 do 9 de 2014. Voltando, aqui na direita vocês podem ver os bugs que o pacote tem no Debian dentro das suas várias categorias Release Critical e as outras categorias mais comuns, mas se você clicar aqui nesse de cima, agora não tem nenhum bug, mas se clicar aqui nesse de cima vocês vão ver todos os bugs que estão abertos. Deixa eu fechar essas abas aqui que em Homepage a gente consegue acessar a Homepage do desenvolvedor do programa que a gente chama tecnicamente de Upstream. Upstream então é a pessoa que desenvolve um programa. o changelog do PKPFix no Debian está aqui, o seu arquivo de copyright no Debian está aqui, aqui tem uma coisa extremamente interessante que são os logs de construção, nós ainda vamos falar disso, o Popcom se refere a quantas pessoas usam esse pacote mais ou menos no Debian, vocês já viram quando você instala o Debian e ele pergunta lá você gostaria de participar do concurso de popularidade de pacotes? Se você coloca assim, a sua máquina de tempos em tempos envia um relatório para o Debian dizendo quais pacotes ela contém e a partir disso a gente tem uma média de utilização do pacote pelas pessoas. Então aquilo ali é interessante para a gente saber qual é a utilização de um pacote. Como muito pouca gente ativa o Popularity Contest até porque o default na instalação é não em respeito ao usuário para não forçar ele a uma coisa que ele não sabe ainda o que é nós não temos muita gente usando o Popularity Contest e com isso os números são baixos mesmo. Os pacotes mais usados no Debian aqueles que são fundamentais sem ele um Debian não funciona nós temos aí registro de duzentos poucos mil usuários enquanto a gente sabe que não existem só duzentos mil usuários de Debian no planeta. tem também o DevTags é um sistema que ajuda a adicionar tags aos pacotes e aí isso influencia naquele APTCast Search que você pode fazer buscas não só pela descrição do pacote mas também por tags que são colocadas lá qualquer um pode adicionar tags e depois elas são aprovadas Screenshots os Screenshots são telas demonstrando como o programa funciona nesse caso aqui nós temos um Screenshot do Packup Fix e de novo qualquer pessoa pode submeter um Screenshot de um programa de um pacote aí nós temos aqui outras opções RDF Metadata não vai ser tão utilizado por nós ah mas tem um uma aqui que é interessante o Browser Source Code aqui você pode ver o código fonte do pacote tá aqui inclusive o seu empacotamento isso é interessante essa essa lacuna aqui permite que nós possamos fazer buscas de determinadas do que a gente quiser dentro dos códigos que estão empacotados no Debian aqui é uma coisa interessante também porque a gente pode ver neste quadro aqui a gente pode ver a versão do pacote que está no Ubuntu Ubuntu o que acontece quando você coloca um pacote no Debian o Ubuntu vai lá e pega esse pacote é uma ação até rápida é eu acho que no máximo em um dia pelo que eu vi até hoje o Ubuntu detecta que tem um pacote novo no Debian vai lá e pega esse pacote e joga no Ubuntu ah mas é o pacote que eu fiz que é colocado lá exatamente o pacote que você fez é colocado lá seu nome vai estar lá no Ubuntu e ele só não faz isso quando ele está na época de congelamento para lançamento a mesma coisa que acontece com o Debian faltando algum pouco tempo para o lançamento do Debian e do Ubuntu acontece nos dois há um congelamento onde não se mexe mais por algum tempo nos pacotes justamente para testar a maturidade testar a estabilidade segurança etc e aí é feito o lançamento do novo Debian do novo Ubuntu e novos pacotes podem entrar novamente o Ubuntu no caso volta a pegar os pacotes do Debian então no caso do Ubuntu a gente pode buscar pelo calendário de lançamento congelamento etc procurando no Google por Ubuntu Release Schedule então a gente tem aqui o Ubuntu Release Schedule ele está dizendo aqui que o próximo é o 1504 que é justamente a versão de abril de 2015 o Ubuntu sai sempre em abril e outubro então a gente vai ter o próximo é o 1504 depois o próximo é o 15.10 que é o de outubro se a gente entrar aqui nós vamos ver que há todo um calendário de lançamento assim como há no Debian também depois eu vou mostrar isso e você vê aqui o Debian Import Freeze aconteceu em 19 de fevereiro para o lançamento final programado para 23 de abril então isso quer dizer o seguinte a partir de 19 de fevereiro de 2015 desde 19 de fevereiro de 2015 o Ubuntu não buscou mais pacotes no Debian ele vai lançar provavelmente em 23 de abril e aí em 24 de abril ele volta a buscar pacotes no Debian bom se houver bugs no Ubuntu esses bugs vão aparecer aqui embaixo dois bugs três bugs e você também pode ver os bugs que tem abertos lá no Ubuntu interessante que aqui voltando a primeira coluna aparece o nome do mantenedor e cada mantenedor assim como o pacote tem uma página de QA que quer dizer Quality Assurance controle de qualidade cada mantenedor também tem uma página antes disso eu esqueci de falar está lá no nosso slide tem uma nova proposta dessa página do QA para o pacote que é a Tracker então é um novo layout novos conteúdos também a proposta para que é uma proposta para que o PTS seja substituído pelo Tracker que no caso vai ser esse daqui tá e aí de novo cada mantenedor tem também uma página de QA então se a gente clicar no nome do mantenedor a gente vai chegar até a página de QA dele tá aqui essa aqui é a minha no caso que vai mostrar os pacotes que eu mantenho etc voltando então eu já falei aqui do PTS onde ele tá disponível e o novo modelo é o Tracker vocês vejam que o PTS ele é importante ele fornece diversas informações sobre um pacote você pode saber tudo o que tá acontecendo com ele bom a estrutura dos pacotes também é uma coisa interessante os pacotes .deb são arquivos compactados com um utilitário chamado AR o que tem lá dentro do deb tem a estrutura instalada de um software ou seja você pega um software compila coloca nos giratórios certos pronto pra uso e coloca isso dentro do ponto deb há um processo pra fazer isso não é assim na mão vou lá eu eu comprimo não é bem assim porque o deb possui várias arquiteturas de hardware então você tem que fazer há um esquema que nós vamos aprender que é justamente o empacotamento nós vamos aprender na aula 2 que faz com que a gente consiga enviar pro deb instruções pra ele gerar o pacote em cada arquitetura aí vai gerar um pacote pra AMD64 outro pra I386 outro pra ARM pra S390 e assim vai e também contém alguns arquivos de controle então vamos ver aqui como é essa coisa do pacote vamos fazer um diretório no TMP que eu vou chamar de 1 e vamos pra esse diretório tá vazio eu vou copiar um pacote lá do var cache apt archives eu vou pegar deixa eu ver se tem um MC lá MC não vou pegar um deixa eu ver um pacote aqui que seja relativamente simples que eu já tenha na minha máquina isso aqui é o local onde ficam os pontos deb que foram baixados da internet tá eu vou pegar aqui o PPP por exemplo PPP vou copiar ele pra cá então notem que eu tenho aqui o PPP.deb se eu fizer um R X esse X é de extract no PPP ele vai abrir e aí nós vamos ter três elementos novos aqui o control targez o data targez e o deb binary puro deb binary é a versão ele especifica a versão de binário que nós estamos usando atualmente então nós usamos hoje a versão binária de ponto deb 2.0 o que é a versão binária é a forma como são organizados os arquivos dentro do ponto deb basicamente isso o data targez eu vou dar um comando aqui então eu estou dizendo o seguinte eu quero ver o que tem lá dentro do arquivo data targez olha aí o que tem lá dentro é justamente a estrutura de diretórios que vai ser criada e os respectivos arquivos relativos ao PPP então deixa eu criar um outro diretório aqui estrutura eu vou criar e deixa eu copiar o data para dentro de estrutura ok se eu entrar em estrutura e descompactar o data eu vou ter aqui um atc um lib e o acr se eu fizer um comando tree que vai mostrar em árvore o conteúdo dos diretórios no etc eu tenho esse conteúdo no etc no lib esse conteúdo e no sr esse conteúdo é isso que um ponto deb dá para o usuário ele dá a estrutura pronta com os programas compilados já o que precisa ser compilado se é feito por exemplo em python ou outra linguagem interpretada não vai ser compilado mas se é feito em c c++ há uma prévia compilação para o usuário não precisar fazer isso nós já damos pronto para o usuário e é justamente isso que que vai acontecer também com os programas de linguagem interpretada exemplo eu já falei python php apesar de não haver compilação o pacote já dá tudo pronto tudo disposto nos diretórios corretos voltando um diretório nós temos o control deixa eu fazer um diretório aqui para vocês verem o control ok vamos entrar no control está aí e vamos descompactar o conteúdo é esse daqui são alguns arquivos de controle que são utilizados no empacotamento exemplo o próprio control o arquivo que saiu aqui de dentro ele é importantíssimo ele contém diversos dados importantes sobre o pacote esse é um dos arquivos que nós vamos aprender a fazer no empacotamento ele tem inclusive a descrição do pacote e é com base nessa descrição a descrição curta e a descrição longa que funciona o aptcash search quando você faz aptcash search link esse pacote PPP vai ser mostrado para você porque na descrição longa dele poderia ser na curta também tem a palavra link quando você instala ele fala os seguintes pacotes também serão instalados são as dependências então ele depende disso aqui para funcionar para ser instalado então essa é a estrutura de um ponto deb é um arquivo compactado com ar bom é interessante também isso aqui vai ser extremamente útil para quem está aprendendo em pacotamento você pode obter o código fonte de qualquer pacote para isso a gente usa o aptget source então se eu quiser vamos fazer o seguinte eu vou criar um diretório 2 no tmp e vamos para lá ok se eu quiser obter o código fonte de um pacote notem que eu não sou root eu não preciso ser root para fazer essa operação eu quero ver por exemplo o código fonte do LESS eu faço aptget source LESS o código fonte vai ser baixado e descompactado no final eu tenho aqui três arquivos eu tenho um arquivo chamado debantar bz2 um chamado dsc dsc quer dizer debant source control e um chamado orig tar bz2 nós vamos ver na aula 2 com mais ênfase esses arquivos mas em suma o orig tar bz2 é o código fonte desenvolvido pelo autor pelo upstream é o código fonte íntegro inclusive sem modificações ele é o código fonte que veio lá do site do autor o debantar bz2 é o diretório debian que contém o empacotamento e é colocado dentro do código fonte descompactado e o dsc ele controla esses dois aqui depois da operação o do apt get source com base no dsc o orig é descompactado o debian também é colocado dentro do orig e com isso nós temos o diretório final descompactado então se a gente entrar no less versão 458 esse é o código fonte do less lá do autor e dentro desse diretório debian que aqui está nós temos o empacotamento propriamente dito então todo empacotamento fica dentro do diretório debian eu falei lá esse aqui esses arquivos são responsáveis pelo empacotamento é eu falei lá atrás que as distribuições que são derivadas de debian elas utilizam o mesmo sistema de empacotamento ubuntu linux mint o kali e outros então se você pegar um pacote fonte do ubuntu e abrir o que você vai encontrar você vai encontrar o código fonte do autor e um diretório chamado debian não será ubuntu será debian porque o sistema de empacotamento é originário do debian bom uma outra forma de obter um código fonte é utilizando o comando dget chamando o dsc então se a gente voltar se nós voltarmos vamos voltar aqui esse é o pts aquilo que fala tudo sobre um pacote se nós voltarmos no pts vocês vão ver que aqui tem as versões versão que está no teste no unstable e do lado tem uma setinha reparem aqui embaixo que quando eu coloco o cursor sobre a setinha ele me dá o dsc então eu quero por exemplo o dsc do teste é esse aqui eu vou clicar com o botão direito copiar o link e aí com o comando dget comando dget deixa eu fazer um novo diretório aqui para não ficar misturando as coisas ok está vazio com o comando dget menos u a gente consegue falhazinha vamos botar shift insert ok a gente consegue com base no dsc trazer os outros dois pacotes ou seja o debian e o origi targez e ter novamente o código fonte do pacote inteiro então eu dou um enter vejam que ele vai baixar o dsc depois primeiro vem o dsc depois vem o origi targez e depois o debian targez pode ser xz também a nova extensão que está sendo utilizada pelo debian ou pode ser bz2 e agora nós temos aqui o pkfix 1.1.0 descompactado código fonte do autor e aqui o diretório debian que contém o empacotamento esse slide ele mostra dois recursos muito úteis o apt-gat-source e o d-gat-u por quê? porque quando você estiver em dúvida em como fazer um determinado tipo de empacotamento basta você baixar o código fonte de um pacote similar e ver como uma outra pessoa fez esse empacotamento e colocou no debian então você tem exemplos ao vivo de como fazer bom agora nós vamos ver dois conceitos muito importantes patch e quilt os patches são arquivos que mostram diferenças as diferenças entre dois outros arquivos ou diretórios bom deixa eu mostrar aqui como é que funciona um patch vamos criar aqui o o diretório quatro desculpem criar a preguiça atrapalhou um pouco vamos lá tmp4 e agora eu vou copiar integralmente lógico que eu tiver permissão para fazer o diretório etc para cá alguns subdiretórios dele não me dão permissão de cópia não tem problema porque no final eu tenho parte do etc aqui já serve para fazer o que eu quero agora vamos fazer uma cópia desse etc chamando de etc ponto orig geralmente a gente faz um orig que é o original então orig é o original vamos entrar no etc e mexer nesse etc nessa cópia de etc primeiro vamos pegar esse ntp .conf que tem aqui e é um arquivo de configuração do servidor ntp vamos fazer o seguinte vamos comentar esses dois últimos servers aqui tá e essa linha broadcast a gente vai descomentar vamos salvar isso aí agora vamos pegar dentro do diretório ppp vamos pegar o options options e vamos fazer o seguinte vamos inserir uma linha aqui eu vou escrever aqui heriberto e vamos deletar um bloco esse bloco aqui vamos salvar e ainda dentro do ppp vamos criar um teste colocar laranja alho enter cebola pronto vamos salvar e vamos sair ora nós fizemos modificações como é que a gente pode representar essas modificações para enviá-las para uma pessoa qualquer exemplo você baixa o kernel linux descompacta o código é imenso faz uma pequena modificação que corrige um problema e agora você pega o kernel linux compacta ele todo de novo manda para a equipe que desenvolve o kernel e fala tá aí minha correção se vira não não é assim que funciona você tem que ter um jeito de mostrar exatamente o que você fez e tornar isso que você fez reprodutível alguém de forma que alguém possa reproduzir é aí que entra o patch o patch ele é gerado com o comando diff a gente faz o chamado diff de naur que tem várias características inclusive ser recursivo entrar diretório adentro então você pega o etc original primeiro e depois o etc que você modificou isso aqui quer dizer o seguinte como é que do original eu chego no modificado essa barra aqui não precisa existir tanto faz é um diretório como é que do original eu chego no modificado o diff de naur te mostra isso então nós vamos utilizar esse comando para ver a diferença entre os dois diretórios tá houve uns errinhos aqui ele está reclamando de algumas coisas que ele não encontrou mas em suma isso aqui não tem a ver com o que a gente está fazendo não vamos eliminar esses erros desviando o erro para barra dev barra new pronto olha só o que ficou na tela foram exatamente as diferenças que nós aplicamos vamos fazer o seguinte vamos desviar a saída da tela para um arquivo chamado etc.pet esse etc.pet inclusive se a gente abrir com essa extensão no mc edit fica colorido o que acontece com o diff de naur você tem um sistema que funciona assim primeiro é mostrado o nome do arquivo que você está mexendo etc.orig e etc no caso dos diretórios etc.orig iatc o ntp conf nos dois e a data original de cada um aí são mostradas três linhas de balizamento tá aqui uma duas três e aí são mostradas as operações que foram feitas então foram retiradas essas linhas e colocadas essas linhas na verdade o que aconteceu é que as linhas que estavam funcionando foram trocadas por linhas que iniciam com cerquilha e aí surge um novo balizamento de três linhas uma duas três então você tem três linhas antes e três linhas depois num outro ponto do mesmo arquivo você tem novamente três linhas de balizamento e aí foi retirado o comentário ou seja essa linha foi trocada por essa e três linhas de balizamento num novo arquivo que é o etc ppp options três linhas de balizamento foi adicionado o comentário Heriberto três linhas de balizamento em outra posição três linhas de balizamento foram removidas quatro linhas uma delas em branco três linhas de balizamento de novo e no último caso o nosso arquivo etc ppp test foi criado notem que a data original a que a gente tinha nesse caso de cima a data original de 22 de 6 de 2012 e a data de modificação de 16 de 4 de 2015 no caso aqui a data original é 31 de 12 de 1969 por quê? por causa de uma coisa chamada Unix Epoch o Epoch ele ele é a data é considerada como marco zero do Unix zero hora de 1º de janeiro de 1970 considera-se que a partir disso o Unix existe antes disso não então em 31 de 12 de 69 nada existia então esse arquivo não existia e ele foi criado em 16 de 4 de 2015 e na criação dele foram adicionados foram adicionados essas palavras este conteúdo que aqui está então o arquivo foi criado isso é um patch tá é assim que que você consegue mostrar o que foi feito e o interessante é que o patch ele é aplicável porque se a gente entrar no no etc orig estamos nele por exemplo se eu fizer um ls ppp vocês vão ver que lá não existe o arquivo teste aí o que eu posso fazer eu posso copiar o patch que está do lado de fora para cá o patch está aqui agora no mesmo nível do etc vejam que esse é o orig sem modificações e aí eu posso aplicar o patch com o comando patch menos p1 buscando buscando etc ponto patch quando eu dar esse comando olha o que ele fala patch no arquivo ntp.conf pppoptions e ppptest ou seja se eu olhar agora no diretório ppp o teste está lá assim como esses dois arquivos foram modificados e ficaram exatamente do jeito que estava o anterior essa é a aplicação de um patch esse p1 ele remove o primeiro nível de diretório porque vejam eu já estou em etc orig se eu der uma olhada no patch etc ponto patch vejam que começa em etc orig e eu já estou em etc orig então quando eu faço menos p1 eu elimino esse primeiro elemento esse primeiro diretório e passo a atuar a partir daqui porque se eu não fizesse isso eu estando em etc orig se eu não tivesse o menos p1 eu estaria dizendo assim a partir de onde eu estou entre em etc orig mas eu já estou lá e não existe outro etc orig então quando eu boto menos p1 ele parte para o segundo nível e aí ele fala assim considerando onde eu estou entre em ntp.conf atue em ntp.conf tá então o p1 serve para isso então geralmente essa é a fórmula do patch a gente coloca no mesmo diretório no diretório base dentro dele e elimina o primeiro nível lá de dentro do patch ok o que que isso é importante porque o código fonte do autor do programa que a gente chama de upstream deve ser mantido íntegro o tempo todo você não deve fazer modificações no código fonte do autor por quê? porque esse código fonte será colocado no Debian e o Debian é um repositório oficial de software livre e o que é colocado lá tem que ser íntegro então você tem que colocar lá o código que o autor te deu ah mas por que isso? bom como eu já falei ele é um repositório oficial de software livre então nós consideramos que o que está lá dentro é íntegro é igual o que estaria no site do autor e se um dia como acontece muito o site do autor deixar de existir nós teremos uma cópia de todos os códigos fontes que já foram empacotados e esses códigos fontes são íntegros eles estão no Debian como estavam no site do autor há pequenas exceções que nós vamos falar em aulas futuras que é quando você precisa remover de dentro do código fontes do autor alguma coisa que ele botou lá mas não é livre porque o Debian é um repositório de software livre isso são pequenas exceções mas na esmagadora maioria dos casos o código fontes do autor entra no Debian sem nenhuma modificação agora digamos que você tenha a necessidade de fazer algum ajuste no código fontes do autor como é que você vai fazer você vai fazer o seguinte você vai criar um patch vai aplicar esse patch antes de gerar o pacote vai gerar o pacote então esse patch corrige algum errinho no código fontes do autor às vezes o código nem funciona você precisa fazer uma pequena correção vai então aplicar o patch fazer a correção no código fontes do autor gerar o pacote gerou o pacote remove o patch e o código fontes do autor volta a ser íntegro e o pacote funciona para fazer isso então nós precisamos de um patch temporário nós utilizamos no Debian uma ferramenta chamada Qt então vejam como é fácil fazer um patch com Qt vamos lá isso tem inclusive naquele guia que eu falei no início que tem um overview aquele dobrável que está em debianet .com.br lá mostra também passo a passo como faz um patch mas em suma vamos pegar aqui um código fonte do autor que esteja funcionando agora eu vou entrar na jaula porque eu vou precisar causar aqui gerar alguns efeitos de empacotamento então vamos fazer o seguinte mkd barra tmp barra 10 estou dentro da jaula seed já é um ambiente preparado vamos lá para o tmp 10 ok apt get source pcap fix e vai ser feito o download do pcap fix ok vamos entrar no pcap fix versão 110 está aí o código fonte do autor digamos que eu tenha a necessidade de corrigir esse arquivo pcap.h tem uma falha aqui tá com o kilt primeiro eu vou gerar um novo patch e aqui com kilt new eu digo o nome dele kilt new o nome do patch que eu vou gerar fix pcap ponto h você bota qualquer nome que você queira o importante é você colocar um nome que dê para entender ponto patch ponto patch bom ele diz aqui que o patch está on top ou seja esse é o patch que está valendo tá agora de novo com o comando kilt eu adiciono os arquivos nos quais eu quero mexer no caso aqui como uma demonstração só o pcap.h esse arquivo foi adicionado então ao fixpkph ponto patch que é o que está on top então agora eu posso mexer nele mc edit eu gosto muito do mc edit vocês vão ver durante toda a fase de empacotamento eu aconselho porque ele lhe dá várias possibilidades que outros editores não dão então digamos que eu queira vir aqui por exemplo e mudar um código c vou colocar aqui isso aqui está o nome está errado o nome era pcap10 por exemplo e aí o programa não está funcionando pronto essa é não aqui já está no fim do arquivo não me vou mexer aqui não quero deixar mais evidente vamos para aqui para cima vamos colocar aqui esse esse prior ts aqui essa variável 10 pronto 10 vocês vejam aqui que eu mexi exatamente na linha 91 eu coloquei um 10 aqui salvo e saio ora se eu entrar de novo na linha 91 está lá o ts10 ok uma vez que eu fiz a modificação eu faço um quilt refresh bom gente quando eu faço o quilt refresh olha o que acontece dentro do diretório debian em patches que é outro diretório que está lá dentro agora em fix pkph patch olha o que tem aqui o patch pronto vejam que sai essa linha que não tem o 10 e entra essa linha que tem o 10 mais fácil que isso não tem para terminar eu removo o patch cute pop se eu tiver vários quiser remover todos se tiver vários patches aplicados que quiser remover todos eu uso menos a mas com pop eu removo esse último aqui e olha a mensagem restaurando pkph vamos olhar como é que está o pkph do nosso upstream está sem o 10 está original então aquele patch que foi gerado vai ser aplicado na hora em que o pacote estiver sendo feito e depois vai ser removido e você vai ter o código do autor íntegro o tempo todo é assim então que nós fazemos modificações necessárias para corrigir os arquivos bom a construção do pacote no Debian apenas para vocês terem um primeiro contato com esse assunto como é que ocorre a primeira construção ocorre localmente para testes você vai lá faz o pacote entra com um comando que é o DeBuild e aí ocorre a construção do pacote as arquiteturas que nós trabalhamos geralmente são N e all N e all existem várias arquiteturas no Debian existe aí por exemplo a a Itanium a S390 ARM o Debian trabalha com múltiplas arquiteturas quando você está fazendo na sua máquina por exemplo a minha máquina é um Intel de 64 bits ou seja a AMD64 quando você está construindo a sua máquina já é gerado um AMD64 localmente quando você tem que gerar pacotes para as arquiteturas um para cada arquitetura exemplo o programa é em C então ele vai ter que ser compilado em cada arquitetura para gerar o .deb você está nesse momento você vai usar como parâmetro de arquitetura lá dentro do empacotamento vocês vão ver isso mais tarde N vai ter uma linha escrita assim arquiteturas nós vamos escrever N isso vai fazer o seguinte quando nós fizermos o upload para o Debian o Debian sabe que vai ter que pegar o seu trabalho de empacotamento e colocar em todas as máquinas que ele tem para gerar um .deb para cada uma das arquiteturas existentes aí vai sair o .deb para MD64 para I386 para S390 e assim vai se você tiver lidando com linguagem interpretada que não precisa compilar em cada arquitetura exemplo Python PHP aí você vai colocar All All quer dizer o seguinte não precisa compilar em todas as arquiteturas uma só já chega serve para todo mundo em casos muito raros você vai dizer esse pacote deve ser compilado só na MD64 por quê? porque só funciona em MD64 por causa de um determinado tipo de programação que foi feita específica para MD64 e nunca vai funcionar em outra arquitetura nesse caso você bota lá arquiteturas a MD64 mas isso é um caso raro geralmente a gente faz para N ou All e aí como eu já falei uma vez enviado o pacote para o Debian vai ocorrer a construção remota em cada arquitetura é possível ver a construção em build de Debian Org ou pelo PTS clicando em logs eu vou mostrar aqui para vocês terem a primeira ideia de como é isso essa construção eu vou entrar aqui num diretório que eu já tenho preparado chamado aula e eu tenho aqui um pacote chamado NetDiscover está aqui o Debian TARXZ dele o Orig o DSC porque eu baixei ele de um determinado local eu já tinha ele pré-pronto para mostrar para vocês mas na verdade na verdade isso aqui não é necessário eu vou até retirar vou até retirar para vocês verem o que é necessário é ter o Orig TARXZ que é o código fonte do autor original sem modificações e o diretório com o código fonte descompactado e com o diretório Debian lá dentro entrando nesse diretório Debian nós vamos ver aqui então o código fonte descompactado e o diretório Debian que contém o nosso empacotamento que nós vamos aprender a fazer isso na próxima aula aula 2 ok uma vez que eu tenho o empacotamento pronto eu executo o comando DeBuild e aí gente esse cara funciona que nem um robozinho ele vai fazer aqui o ponto barra configure estão vendo aqui para quem conhece compilação é o make e o make install e vai rodar alguns elementos do Debian que fazem algumas ações então vocês podem ver aqui em cima que o que aconteceu foi o seguinte ele fez um ponto barra configure quem fez isso foi um DH auto configure DH quer dizer Debian Helper Debian Helper é o tipo de ambiente que nós vamos utilizar para gerar os pacotes ponto Debian e o Debian Helper auxilia a gente em muitas tarefas vocês vão ver na próxima aula quando mostrar o empacotamento do zero mas o auto configure ele executa o ponto barra configure e está sendo feito aqui aí nós vamos entrar aqui no auto build ele vai fazer o make então o make ocorreu tá e depois ele vai fazer um make install que vai ser feito pelo DH auto install que vai instalar todos os arquivos alguns DHs que fazem algumas tarefinhas para nós vocês vão ver depois finalmente ele pede aqui a senha da minha chave GPG é uma chave que eu tenho lá no Debian cadastrada e essa chave vai ser utilizada para assinar o pacote quando eu fizer o upload do pacote o Debian vai ver a assinatura digital e vai falar foi o Heriberto que mandou isso e ele tem permissão para colocar pacotes no Debian então o pacote pode entrar no Debian eu vou entrar com a minha senha duas vezes porque nós vamos assinar digitalmente dois arquivos diferentes bom basicamente isso se nós subirmos um diretório e dermos uma olhada olha quantos arquivos tem agora para colocar o pacote no Debian nós vamos usar o changes nós vamos usar o changes então eu vou fazer aqui um deput é o comando que vai fazer o upload para o Debian em cima do changes e o pacote nesse momento está sendo enviado para o Debian se nós formos lá na área de FTP do Debian que é uma área de FTP anônima então nós vamos fazer ftp.upload.debian.org vai ter o pub e dentro do pub o upload kiwi aqui esses pacotes já estão esperando e o Net Discover está aqui a cada três minutos o Debian vem aqui e recolhe os pacotes que estão aqui então vocês vejam o trabalho que é feito se eu pegar aqui o status eu vou ver que faltam dois minutos então daqui a três minutos esses Net Discover que estão aqui serão pegos pelo Debian para serem processados eu vou receber um e-mail sobre isso avisando sobre isso vamos vamos ver agora o que que é cada um desses elementos aqui que foi feito o upload vamos ver até os que existem aqui que não foram todos para o upload já já vai chegar um e-mail aqui para mim dizendo que o pacote já adentrou lá o Debian e eu estou de olho aqui em outra tela e vou mostrar para vocês a questão desse pacote lá dentro o primeiro arquivo que nós podemos ver é o build de ele mostra exatamente tudo que vocês viram durante a compilação olha aqui vocês podem ver tudo que aconteceu opa chegou um e-mail dizendo que o pacote está sendo processado agora eu tenho que esperar um outro e-mail dizendo que ele foi aceito vejam aqui que tudo que aconteceu está aqui isso aqui é uma coisa fenomenal porque vocês devem lembrar que eu falei que a gente vai agora no Debian vai ver a compilação para todas as arquiteturas então eu posso ver o build de o build eu falo build de porque build de é mais um D no final é o nome do site onde nós vamos do sistema onde nós vamos poder ver as informações mas eu vou poder ver o arquivo build gerado em cada uma das arquiteturas e digamos que dê um problema não construa o pacote Debian lá no S390 por exemplo eu vou ficar mesmo assim eu vou ficar sabendo qual foi o problema e se eu entender um pouquinho só de compilação um pouquinho de construção de binários através de código fonte que é negócio de configura e make make install eu vou conseguir muitas vezes bater o olho e dizer poxa está faltando no S390 tal pacote ou tal variável em tal lugar porque eu vou ver ali e se eu não conseguir entender aquilo eu posso pegar esse log de construção e mandar para o autor olha está acontecendo isso daqui e o autor do programa pode corrigir lógico se ele estiver ainda mexendo com o programa ainda estiver vivo para construir em todas as arquiteturas inclusive S390 que nesse caso é o S390 grande porte da IBM não estava construindo o ponto deb está aqui é o que todo mundo sonha é o ponto deb final ele está aqui esse ponto deb se a gente olhar foi feito upload dele então por uma questão de aproveitamento de recurso o deb não vai construir um ponto deb para MD64 ele já vai utilizar o que eu fiz aqui então já foi feito upload também do ponto deb veja que o build de ele não é feito upload dele porque interessa a construção que vai haver em cada arquitetura lá e vai ser gerado um build para cada um ok vocês já sabem que o orig tarjez é o código fonte do autor muito bem ele foi enviado está aqui ele vocês já sabem também que o deb tarjez é o diretório deb que estava lá dentro do diretório compactado ok ele também é enviado afinal esse é aqui é o que eu chamo de regras de empacotamento é com base nisso que o empacotamento vai acontecer em cada arquitetura aí vem o DSC que eu já falei que é o deb source control o que ele faz ele controla o orig e o deb antarxz então se eu abrir aqui se eu abrir aqui o o DSC vocês vão ver que existe aqui toda uma especificação sobre o pacote está dizendo aqui qual é a política as dependências essa coisa toda e também como eu acabei de falar o DSC controla o orig e o deb tarxz aqui nós vamos ter os hash x1 e x2 5 6 desses arquivos uma dupla checagem via hash que vai dar integridade ou seja quando chegar lá no deb vai ser verificado se o que saiu da minha máquina foi realmente o que chegou lá e por último vocês podem notar para quem conhece gpg ou pgp isso aqui esse arquivo é assinado aqui está assinatura digital com a minha chave privada e aquela hora que eu entrei com a senha duas vezes uma vez foi para assinar esse arquivo dsc bom o dsc também vai para o deb é feito upload dele por último nós temos o changes o o changes faz o changes faz o que o dsc faz controla o orig e o deb antarxz mas também controla o ponto deb que foi enviado então o changes é o controlador mais completo é por isso que a comando deput em cima do changes está aqui porque ele que vai controlar o código fonte do autor o empacotamento e o pacote .deb que foi enviado então se eu der uma olhada se nós dermos uma olhada no changes pegou deput também aqui vamos tirar vocês vão ver que ele é muito similar pequenas diferenças mas tem informações que nem o dsc mas o que importa é que ele tem o xa1 xa256 do dsc do orig tar gz do deb antar xe e do amd 64 .deb e acabou de chegar um e-mail aqui dizendo que o meu pacote foi aceito no deb eu fiz upload para o experimental depois vocês vão entender o que é o experimental ele é uma classe abaixo do unstable é porque nós estamos agora numa fase de congelamento para lançamento do novo deb então existe a política de congelamento que diz que nessa fase a gente só deve fazer upload para o unstable se a gente quiser colocar alguma coisa no testing que daqui a alguns dias será stable se não o upload obrigatoriamente deve ser para experimental depois que lançar o novo deb o deb gs8 aí a gente pega tudo que está no experimental e passa para o unstable mas em suma isso aqui agora também é assinado o changes também é assinado é por isso que eu tive que entrar com a minha senha duas vezes então ele é assinado por pgp então agora nós podemos fazer uma coisa muito legal vejam que até agora inclusive um comentário interessante em nenhum momento eu usei senhas só para aliás eu usei a senha gpg mas eu digo para entrar em sites do deb no pts tudo eu não usei senha e não vou usar para o que eu vou fazer agora também todo mundo tem acesso a isso que é buildg.debian.org então no buildg eu posso ver como está sendo a construção ou como foi a construção de um pacote então vou botar aqui o net discover que é o que eu fiz upload eu quero ver lá na experimental go essa experimental ainda não é a mais recente na de hoje que está dizendo aqui 13 dias ele vai atualizar já já isso daqui tá está dizendo que foi feito há 13 dias mas em suma vocês podem ver vou até aproveitar a construção em cada arquitetura está aqui as arquiteturas e vocês podem ver por exemplo como foi a construção no S390 é só clicar em instalado e vocês vão ver o arquivo build e mais algumas informações mas em suma a construção está aqui aqui ele está instalando alguns pacotes que são necessários para a construção são dependências para a construção nós vamos ver isso mais à frente na aula 2 e finalmente aqui começa a construção aqui ele está utilizando um auto reconf e logo à frente que vocês vão aprender também o que é e logo à frente começa o auto configure que vai fazer o ponto barra configure que nós já vimos depois vem o auto build que vai fazer o make está aqui olha que eu estou olhando isso a partir de um S390x que S390 de 64 bits então aqui está o make e em seguida nós temos o make install que é feito pelo dh auto install sem erros sem problemas chegamos ao final ele dá o overview de algumas coisas inclusive do changes como ficou a instalação final está aqui e vocês podem ver isso aí relativo a qualquer pacote em qualquer arquitetura já já no experimental vou fazer um refresh aqui isso aqui tudo vai ser zerado e vai começar a nova construção notem que no caso do md64 não tem construção porque eu já mandei pronto então não adianta eu clicar eu cliquei no S390X para ver a construção eu posso clicar no S390X para ver o que está acontecendo na máquina S390X agora então nessa máquina eu tenho aqui a situação de pacotes que deram problemas não foram instalados pacotes tentados pacotes que estão sendo construídos agora na máquina olha lá há 29 segundos atrás esse aqui começou o trabalho dele falhas voltando vamos ver se já tem uma situação ainda não tem daqui a pouco começa a construção do Net Discover agora uma outra forma de chegar aqui é indo lá no PTS o package.qa.debian.org vamos lá no PTS e digitamos aqui Net Discover se lembram que eu falei o PTS ele tem todas as informações sobre um pacote então logs aqui no build.g logs fornece justamente essa tela que nós estamos vendo caiu no seed a gente tem que ir para experimentar o que é onde a gente está esperando que comece a nossa construção daqui a pouco eu volto aqui para mostrar como as coisas estão se desenrolando bom agora vocês estão vendo tudo isso muitos que estão gostando do assunto já devem estar com água na boca mas digamos que eu fiz um pacote como eu coloco ele no débito bom você fez o seu pacote agora nós temos aqui duas classes de pessoas que conseguem botar pacotes no débito o dd que é o debian developer e o dm que é o debian maintainer bom o dm é uma classe inicial que se você gostou do assunto e pretende fazer pacotes e fizer a coisa direitinho estudar direitinho colocar alguns pacotes no debian em seis meses você pode pedir para ser dm seis meses é um número que eu estou dizendo não que seja uma regra do debian mas é uma estatística de pessoas que estão estudando fazendo as coisas direitinhas já tem um determinado número de pacotes e como é que é isso existe um processo é só vocês procurarem para saber sobre o processo na internet vocês procurem no wiki do debian pode botar aqui wiki debian e aqui ele vai explicar como é que se processa a coisa como é que você tem que fazer mas basicamente o que é um dm dm é uma pessoa que ela passa por um processo muito simples muito simples e a partir do momento que ela passou nesse processo e ela já tem pacotes ela pode colocar os seus próprios pacotes no debian é porque no debian você tem que ter permissão para colocar pacotes lá dentro o debian maintainer ele pode colocar as novas versões dos seus pacotes lá sem depender de ninguém então por exemplo ele tem um pacote chamado pacman e na verdade ele viu um programa chamado pacman ele resolve empacotar é a primeira vez que isso vai entrar no debian terminou o pacote o que ele faz ele tem que pedir para alguém colocar esse pacote lá esse pacote quem vai colocar lá é um dd nós já vamos ver isso mas a primeira vez que esse pacote vai entrar no debian ele não pode colocar lá mas digamos que ele já seja dm alguém coloca esse pacote lá para ele e dá permissão para ele para nas próximas vezes ele fazer o upload agora as próximas versões do pacote quando ele for fazendo ele mesmo pode fazer o upload isso é um dm é um processo simples o dd que é o debian developer já é um processo um pouquinho mais complicado você tem que passar por determinadas provas escritas e as provas são aplicadas por e-mail e tem mais um processozinho atrás disso e em suma você vira debian developer aí você pode botar qualquer pacote no debian você pode votar para escolher o novo líder do debian votar em em propostas de modificações você pode também fazer propostas e assim vai mas o primeiro estágio que é o que se espera que a pessoa vai fazer quando ela já tem um determinado tempo de debian é o dm aí ela pode botar os seus próprios pacotes lá dentro desde que alguém já tenha colocado esses pacotes pela primeira vez lá dentro esse alguém tem que ser um dd e tenha dado a permissão de dm para ele e o dd pode colocar qualquer pacote lá dentro hoje nós temos cerca de mil dds no debian você pode ver isso aqui no no nm .debian.org e aí você vai nas estatísticas e aí você vai poder ver que hoje nós temos cerca de mil debian developers no debian e como mantenedores com o dm nós temos cerca aqui juntando as duas categorias que nós vemos aqui cerca de 200 então nós temos cerca de 200 dms e mil dds no mundo fora as pessoas que colocam pacotes mas não são nem dm nem dd e elas preferem pedir para alguém colocar pacotes lá mas você ainda não é dm e muito menos dd o que você faz então você quer disponibilizar o seu pacote no debian você vai pedir para um dd analisar esse pacote e fazer o upload para você um dd qualquer do mundo tá e como se faz isso bom é fácil primeira providência você tem que criar uma chave gpg rsa de 4096 bits o debian atualmente só aceita chave de 4096 bits porque você vai assinar os seus pacotes para você poder a partir daí pedir para alguém analisar e futuramente você já vai usar essa chave para cdm e quem sabe até dd para fazer a chave você pode seguir as instruções que estão aqui no wiki do debian na parte de que saem os passos um a três então a gente entra aqui e aí você vai seguir aqui o passo um criar a chave é importante ler essas observações que estão aqui em algumas alguns links porque isso aqui vai fazer com que a sua chave seja segura e aceita pelo debian aí você vai gerar o certificado de revogação e vai tornar a sua chave pública num servidor público pronto é até aqui que você precisa fazer aí você vai se inscrever num site chamado mentors.debian.net lá no próprio site tem instruções de como você se inscreve como você faz as operações lá dentro etc mas no mentors você vai poder se inscrever e vai fazer o upload do seu pacote assinado com a sua chave lá pro mentors detalhe lá no mentors você vai ter que inserir a sua chave e aí você vai fazer o que eu fiz aqui só que pro mentors não pro debian debut espaço mentors você vai dizer pra onde você quer e o nome do pacote .changes e aí esse pacote vai subir pro mentors e vai ficar lá disponível assinado pela sua chave as instruções de como fazer tudo isso você vê no próprio site mentors mais especificamente aqui nesse link intro maintainers bom feito isso você já tem o seu pacote agora você vai precisar de um sponsor sponsor é o termo técnico que se dá um DD que vai fazer o upload pra você pra isso você vai seguir as instruções que estão em mentors debianet barra sponsors e em suma ele vai dizer pra você criar um bug no debian porque no debian a gente faz muita coisa por bug porque não que seja um eu fiz um pacote isso é um bug não mas é que quando você manda um bug pro debian isso fica registrado é gerado um número de registro e etc lá no sistema de bugs então você vai mandar um bug pra um pacote fictício um pseudo pacote chamado sponsorship requests então você vai usar a ferramenta report bug tá o comando report bug e aí ele vai perguntar assim qual o pacote pro qual você quer reportar um bug você vai escrever lá sponsorship requests isso tudo está aqui nas instruções dentro do mentors eu só tô dando um overview mas os os dds né que estão à disposição pra analisar pacotes e fazer upload eles vão nesse bug olhar o que tem lá precisando de upload e se você tiver um pouquinho de sorte rapidamente você vai ter uma resposta se não vai demorar um pouquinho mas provavelmente você vai ter uma resposta esse aqui é então lá no sistema de bugs do Debian o pacote sponsorship requests dá pra gente ver aqui os bugs que já estão abertos ou seja os que estão pedindo empacotamento então tem aqui esses bugs abertos tá lá no 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 mentors tem as instruções de onde você vai botar o seu pacote no normal no importante no wishlist mas em suma você vai pedir um sponsor a coisa funciona basicamente desse jeito vamos ver rede é red eclipse por exemplo é o bug 782340 se a gente clicar aqui RFS quer dizer request for sponsor foi enviado em 10 de abril de 2015 e aqui no corpo do bug a pessoa que submeteu o bug que é o Martin ele diz o que o pacote faz quais são as suas características qual é a sua licença a versão quem é o upstream ele já coloca aqui os dados que são em primeira mão assim necessários para que um sponsor possa bater o olho e decidir se isso aqui interessa ele analisar e patrocinar ou não voltando lá no BuildG nós temos aqui na verdade eu tive que fazer uma pequena parada no vídeo por causa de um problema e já se passou algum tempo e aqui na gravação eu fiz uma pequena parada na gravação e aqui nós podemos ver agora a situação do Net Discover depois de aproximadamente uma hora nós já temos máquinas aqui tipo a ARM64 a PowerPC que já construíram o HURD que já construíram seus pacotes a Armel fez a nove minutos e onde tem construído está pronto mas está esperando no caso da Armel já foi feito o upload mas ainda não está instalado lá dentro do repositório instalada porque já está lá dentro do repositório se nós formos na parte de entrada na porção de entrada dos pacotes que é uma fila chamada incoming .debian .org nós vamos ver o trabalho do BuildG aqui no pool man e vamos na letra N esses pacotes estão sendo construídos então o Net Discover é um deles olha lá nós já temos alguns .debs para o Net Discover a versão Beta 7 que a gente subiu está aqui o DSC o Debian e nós temos também o Orig e já temos essas versões essas arquiteturas aqui prontas a MD64 o Arme A4 o Armel o Arme F i386 o Kfree BSD de 64 e 32 bits o Mips o Mips o PowerPC o PPC 64L o S390X isso aqui já está tudo pronto compilado tudo certinho tá bom para brasileiros também há possibilidade de solicitar um sponsor na lista Debian Devel Portugues eu já mostrei antes aqui vamos retomar aqui o o IRC em determinado momento aqui eu terminei desligando mas é só entrar aqui esse Debian IRC para quem for usar Conversation o IRC Debian Org ele já vem configurado é só conectar vou mudar vou mudar meu nick aqui para Heriberto porque eu estou usando um nick diferente para compor a aula agora eu sou Heriberto eu já tenho aqui os canais Debian e Debian KDE e eu posso fazer um join antes eu fui na relação eu busquei a relação e de canais e cliquei em cima agora eu vou fazer um join direto em Debian Traço Mentors aparece aqui o canal está aqui e tem também o canal que eu mostrei do Debian Devel BR posso fazer um join lá estamos aqui de novo mas um caminho então como eu ia dizendo para brasileiros é além do IRC é pedir na lista de discussão Devel Portuguesa ela tem até uma uma baixa frequência de mensagens um sponsor a pessoa vai lá se apresenta olha eu sou brasileiro e gostaria de ver se alguém pode patrocinar o pacote vocês vejam que a última mensagem dela foi em fevereiro não teve mensagem em março e ainda nem abriu mas é possível que você consiga um sponsor lá agora é lógico o grande foco para sponsors para você conseguir sponsor é o grande reduto vamos dizer assim é o bug sponsorship request mas voltando para brasileiros há a possibilidade de solicitar um sponsor na Debra e no Devel Português é lógico quando a gente vê alguém por lá pedindo esse tipo de trabalho né a gente tenta ajudar agora para qualquer canal que você usar para conseguir um sponsor nem pense em pedir um sponsor para pacote cheio de erros gambiarras mensagens do Lintian que é um sistema que audita o seu pacote e te mostra erros nele e tem mensagens a maioria você pode sanar o problema e muita gente prefere mandar o pacote cheio de problema o Deben prima pela qualidade você manda um pacote cheio de erro o problema ninguém vai querer perder tempo ajudando uma pessoa que logo na sua primeira impressão ela passa como desleixada geralmente se ajuda pessoas que estão tentando trabalhar com correção seriedade tudo mais porque senão é perda de tempo você parar todos os seus afazeres porque veja assim como a pessoa quer botar um pacote lá dentro é um trabalho de vontade muitas vezes é um trabalho assim voluntário porque no início sempre a empolgação depois de algum tempo que você está no Deben é que vira mesmo voluntário para os dedês que estão há muito tempo o trabalho é 100% voluntário ele não está ganhando nada para fazer uma análise de um pacote um upload ele está deixando de conviver com a família dele um tempo e aí pega um pacote todo ruim cheio de problema dá uma vontade então no próximo vídeo aula 2 eu vou mostrar tudo que tem que ser feito num pacote como o link aponta erros eu vou mostrar também e é simples é só fazer a coisa como tem que ser feita e você vai conseguir ter o seu pacote no Deben bom como é que você encontra softwares a serem empacotados bom eles estão disponíveis em primeira mão em sites como sósforge github etc e para você saber se o programa já existe no Deben você pode usar os comandos aptcast search isso aí é bom fazer inclusive dentro da jaula porque você já está trabalhando no unstable que é o ambiente mais fresco então o aptcast search vai te mostrar se um pacote já existe e o WNPP check vai te mostrar se alguém já pretende empacotar isso que você viu e gostou eu vou mostrar aqui deixa eu entrar na jaula novamente verificar por exemplo a situação de um determinado programa que eu encontrei na internet ele se chama hash ret então com aptcast search eu vou procurar por hash ret ele não existe no Debian mas vamos ver se alguém já já pretende mexer com ele pretende empacotar vejam só já existe um bug do tipo ITP ITP quer dizer intent to package você demonstra a intenção de empacotar já existe uma pessoa que demonstrou a intenção de empacotar esse programa então ele já não está disponível o que você pode fazer de repente é dar uma olhada no bug e ver se você descobre alguma situação favorável então vamos ver aqui o que acontece então aqui está um bug ITP é o 776499 foi reportado por mim nesse caso aí eu que estou empacotando esse programa na verdade ele já está esperando para entrar no Debian há um tempo depois a gente vai ver isso mais à frente e esse trabalho o bug foi aberto em 28 de janeiro de 2015 mas digamos que você ache que de lá para cá nada aconteceu você pode mandar uma mensagem perguntando se essa pessoa ainda tem o intuito de empacotar esse programa como é que você faz você pega o número do bug e manda um e-mail exatamente para vou botar o e-mail você manda um e-mail para está vendo aqui o número do bug você faz assim arroba bugs.debian.org você manda um e-mail para isso aqui para esse endereço que a pessoa que abriu o ITP ou que participa de qualquer bug vai receber a sua mensagem e aí você pergunta como é que anda o empacotamento você ainda pretende fazer se você não pretender fazer esse empacotamento eu estou querendo estou interessado nesse programa será que eu poderia fazer e aí a pessoa vai te dizer não, não eu desisti de fazer pode ficar para você e tal e aí há determinados procedimentos que você pode se tornar dono do bug e fazer um empacotamento há também a possibilidade antes de passarmos para o próximo tópico ali no slide de você gostar muito de um programa que está no Debian mas sentir que ele está meio abandonado o que você faz você vai lá no PTS eu tenho até um exemplozinho aqui vamos lá no PTS packages.ca.debian.org e vamos pegar aqui o TXT2HTML você ama esse programa TXT2HTML e de repente você queria por algum motivo ele para você o que acontece você pode ver que o último upload dele foi em 2008 ele ainda está seguindo a política 373 que é muito antiga tem vários bugs você pode no caso mandar um e-mail para os mantenedores que aqui nós podemos ver que são três tem três mantenedores aqui você manda um e-mail para os três perguntando qual é a situação do pacote se eles precisam de um co-mantenedor porque aqui nesse pacote é o seguinte nós temos um mantenedor que é o principal esse aqui é o cara principal e dois auxiliares que são esses dois aqui que tem o U de upload que nós chamamos de co-mantenedores então deixa eu mostrar isso lá dentro do pacote como é que fica a gente vem aqui no arquivo control e lá dentro do control a gente vai aprender isso mais tarde está lá o mantenedor só pode ser um e co-mantenedor pode ser vários a gente chama o co-mantenedor de uploader então esses são os co-mantenedores então você manda um e-mail para os três já tinha um e-mail lá no PTS perguntando qual é a situação do pacote vocês estão precisando de mais um co-mantenedor de repente vocês querem passar o pacote para mim estão precisando de ajuda alguma coisa assim vai com umas palavras meio assim na calma perguntando qual é a situação se eles precisam de ajuda ou se eles gostariam de passar o pacote para alguém porque não estão tendo tempo e muitas vezes no caso de um pacote como esse daí a pessoa passa não, pode ficar com o pacote ou de repente eles falam pode entrar como co-mantenedor e como os outros não estão atuando você é co-mantenedor mas na verdade o mantenedor é você é você que vai ficar fazendo todas as operações sempre isso é interessante então para saber se o programa já existiu no Debian como eu já falei tem os comandos aptcast search WNPP check uma excelente fonte é o WNPP Debianet isso aqui é um lugar onde estão reunidas as informações gerais sobre todos os pacotes WNPP .debian.net WNPP quer dizer Work and Need and Prospective Package então é trabalhos necessários e prospecção de pacotes aqui nesse site você vai ter uma visão geral sobre a situação de inúmeros pacotes por exemplo RFP quer dizer Request for Package isso quer dizer o seguinte alguém está pedindo para que alguém empacote isso daqui é uma sugestão de empacotamento é um bug tá se você for olhar o bug é só clicar aqui já aparece o número do bug lá embaixo vamos clicar ele vai fazer um bug como uma pessoa que está querendo empacotar alguma coisa então ele vai explicar o que é o programa como é que é e tudo mais esse aqui é um pedido de 2008 que até hoje não foi atendido isso tem bastante você pode selecionar aqui em cima o que você quer ver tem o que são os pacotes órfãos então esses pacotes já estão no Debian foram de alguém e hoje não são de ninguém você pode adotar um pacote desse ele pode passar a ser seu tem o o o request for adoption nesse caso o RFA o pacote está com alguém é de alguém mas ele está pedindo que alguém adote ele está procurando alguém para vamos dizer assim num bom sentido passar a bola toma o pacote a partir de agora é seu request for help são pessoas que estão querem manter o pacote consigo mas precisam de alguém extra para ajudar por exemplo o cara empacota muito bem mas não sabe nada de Java e aquele pacote de Java está dando problema e ele já conseguiu sanar ao longo do tempo alguns problemas mas está sempre dando problema ele precisa de alguém que entenda de Java para atuar junto com ele tá então aqui você pode fazer a seleção e pode buscar olha é muito pacote olha só é muita coisa nós temos aqui uma reunião de 4.314 pacotes que estão sendo pedido pedido o seu empacotamento ou pedido ajuda ou órfão precisam de alguém em suma você consegue garimpar alguma coisa muito boa aqui ainda dá para ver os ITAs que é o intent to adoption que são pacotes que já estão sendo adotados e o intent to package que são pacotes que estão sendo feitos né então é uma boa fonte também outra possibilidade é a de fazer trabalhos de QA que é o Quality Acharnance atualizando o pacote órfãos antes do QA voltando aqui isso aqui que eu mostrei é um sumário assim é uma reunião é uma junção de dados que estão na página oficial do WNPP é foi lá na página do Devel lá essa página é muito muito rica essa do Devel dá para ver muita coisa aqui dentro e aí você procura aqui por WNPP que são pacotes que precisam de ajuda e você vai cair lá no Deben.org Devel aqui aqui tem que estão órfãos por exemplo nós temos hoje 670 pacotes órfãos é pacotes prontos para adoção são aqueles que estão na mão de alguém não estão órfãos mas esse alguém está procurando alguém para passar o pacote 99 estão sendo adotados 57 precisam de ajuda 1.234 estão sendo trabalhados e 3.446 estão na situação de que alguém pediu para alguém para nós empacotarmos isso aqui é um lugar legal porque às vezes tem os pacotes que já estão sendo feitos mas a pessoa bota aqui que está sendo feito que é um ITP e abandona então se você procurar por idade ou por atividade vamos por atividade você vai ver que tem um pacote por exemplo esse make up aqui que o ITP dele foi aberto a 2.096 dias e a última atividade foi a 1.516 dias ou seja ninguém mais está trabalhando nisso aqui apesar de ter um ITP você pode entrar em contato e pegar o pacote para você isso aqui é fácil de fazer a mesma coisa são os pacotes que estão sendo adotados se você pegar por atividade tem pacote aqui que já não tem nenhuma atividade há 404 dias então ele já não deve mais estar sendo adotado a pessoa desistiu os que precisam de ajuda é aquele que você pode entrar vamos pegar por popularidade você pode entrar para trabalhar junto com as pessoas por exemplo LibreOffice está pedindo ajuda o CUPS o GRUB o PHP 5 o OpenSSL todos esses pacotes estão precisando de gente extra para trabalhar neles nessa parte de empacotamento porque no Debian você pode trabalhar em muita coisa você pode trabalhar em tradução você você pode bom em suma em arte gráfica por exemplo você pode trabalhar em muita coisa mas nessa parte de empacotamento especificamente tem muito trabalho disponível você pode ajudar em muitos lugares muitos mesmo e no caso do trabalho de QA que eu comecei a falar antes é o seguinte você vai trabalhar em cima de pacotes órfãos você vai pegar um pacote órfão vai melhorar o que puder nele e vai botar de volta no Debian esse já é um trabalho mais light porque uma vez que o pacote está órfão geralmente os DDs não exigem que você faça um grande trabalho sobre o pacote por exemplo tire todos os problemas dele de Lintian não de bugs porque as vezes você não sabe resolver um bug e não tem problema mas tirar todas as mensagens de Lintian de erros de construção do pacote de organização e tudo se você fizer uma coisinha ou outra num pacote desses ele já está órfão qualquer coisa que você faça vai ajudar então também é um trabalho legal você pode vir aqui no QA Debianorg e ver os pacotes que estão na mão do time de QA de controle de qualidade esses são os pacotes órfãos então vamos dar uma olhada aqui aqui nós temos então os pacotes que estão órfãos são os que tem o O aqui do lado porque as vezes tem pacote que está listado aqui e tem ITA ITA quer dizer Intent to Adoption ou seja já tem alguém trabalhando nele tudo bem pode ser alguém naquela característica que eu falei ele transformou o pacote o bug que era O em ITA e abandonou e aí você vai lá e conversa com ele e pega pra você mas efetivamente quem está órfão é quem tem o O aqui do lado você pode fazer um apt.get.source de um pacote desse dar um trato nele e colocar de volta no Debian eu vou aproveitar por um deslize meu esse endereço aqui não existe eu realmente não sei como isso aí saiu da minha cabeça eu vou consertar aqui eu peço desculpas mas eu vou fazer online é melhor do que ficar errado aí pra sempre e aí no caso é o debian.org barra devel barra WNPP e aquele aquele endereço que estava ali ele não existe mais eu vou publicar esses slides tá vai estar os slides estarão lá no debianet.org .com.br desculpa debianet.com.br e vocês já vão ter o slide atualizado e terminando essa primeira aula a gente pode dizer o seguinte qualquer pessoa pode ter um pacote no Debian como já foi falado basta você fazer o seu pacote e você conseguir um sponsor um DD e insumo ele vai analisar seu pacote vai te mostrar os problemas pra quem está iniciando sempre vai ter problema é você tem que fazer um pacote com qualidade sem erros e tudo mais mas mesmo assim eu tenho certeza que pra quem está começando o pacote vai ter problemas os sponsors não tem bronca com isso é a bronca que eu falei antes é você fazer um pacote de qualquer jeito você está vendo problema e deixa o problema lá mas um problema que você não sabia como fazer desconhecia não tem problema o Debian precisa de você o Debian é uma comunidade lá todos somos voluntários trabalhamos de graça é o sistema operacional que mais tem arquiteturas disponíveis pacotes disponíveis é o maior projeto de software livre do planeta e tem muito trabalho a ser feito pra quem achou interessante essa primeira aula prossiga pra segunda aula veja como é que faz a coisa e tente fazer é bem provável que você consiga não é trivial como eu já falei mas também não é impossível aliás é muito legal pra quem gosta de desafios obrigado pra quem ficou aqui nessas mais de duas horas assistindo esse vídeo essa primeira aula e vamos em frente que tenha próxima aula obrigado até logo